O canal Variedade e Universidade apresenta Obras no Orto Aqui vai ser o futuro Supermercado BH, gente Hoje é dia 23 de agosto de 2021 Aqui é o nosso orto Aí vejam a obra, gente A obra está de vento em pouco Por favor, se inscreva no canal e deixe seu joinha Muito obrigado